Agora ficou pra Milena, que rolou lá pra frente pra Fabi Simões, ela tá lá no peso de cruzamento! GOOOOOOOL! Lele! É do Inter! É gol das Gurias Coloradas! Na jogada da Milena, ela rolou mais pra frente pra Fabi Simões, a Fabi Simões tava na área e ela fez um cruzamento pra Lele, que manda a bola pro fundo do gol. Fazendo aí o final da cruz, abrindo pra cá, pra equipe do Peirada, 1, 2, 0, 2, 0. Pra festa da torcida colorada, aí a torcida colorada pareceu peso mesmo, né? Pensa na imagem, olha que imagem maravilhosa do dia. Vai pra cobrança de falta a Duda. Vai ser autorizada a Duda pra cobrança de falta. Menos de um minuto, o Inter já pode fazer o segundo. Vem cruzamento lá no toque da Sorriso! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sorriso! GOOOOOOOL! Colocando aquele sorrisão na torcida colorada! É do Inter! O segundo gol do Inter com a Sorriso! No cruzamento da Duda, ela tocou de cabeça pro fundo do gol! E aí a equipe do Crespo na área, olha a bola na Isla! Gol! Isla! É a do Crespo! Desconta a equipe do Crespo com a Isla, a bola estava na área, daí ela foi e bateu rasteiro para o fundo do gol!